Olá, investidores! Bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa terça-feira, dia 7 de abril, com Bolsa Brasileira engatando a segunda alta seguida aí nessa segunda semana de abril. As bolsas de hoje, 3,6% e agora toca o patamar dos 76.600 pontos. O começo do dia alta chegou até ser mais forte, cerca de 7%, mas foi arrefecendo aí ao longo da tarde. E o pano de fundo são os números mais controlados da pandemia do coronavírus, número de novos casos, de óbitos, enfim, tem aí trazido um certo apetite ao risco, aos investimentos mais arriscados ao redor do mundo. Então, foi um movimento mundial, hoje a gente acompanha todos os grandes índices aí no verde, Estados Unidos, Ásia, Europa, ao longo da madrugada, todos registraram altas. Por aqui a gente teve a recuperação hoje do setor financeiro, que também engatou aí a segunda alta forte seguida, subiu hoje acima da média de mercado, e da Petrobras, que subiu 4%, mesmo com a desvalorização do preço internacional do petróleo. Lembrando que na quinta-feira tem reunião da OPEC para negociar possíveis cortes na produção, o mercado segue aí, o mercado de petróleo e gás segue atento a esse movimento. Além disso, também se arrefeceu um pouco o risco político, depois que ontem à noite o presidente Bolsonaro decidiu manter, pelo menos por hora, o ministro Luiz Mandetta no cargo de ministro da Saúde. Pessoal, é isso, esse foi o resumo de mercado desta terça-feira, mercados aí seguindo o ritmo de um pouco de recuperação. Forte abraço e até mais! Tchau!